A gente fala, não, a nossa diva Zilu Isso, Zilu maravilhosa Zilu Godoy aparece em fotos com o rosto inchado E chama a atenção dos seguidores, viu? Vamos ver as fotos Olha, tá um pouquinho inchada, não tá bom Eu tô muito mais inchada que ela, com esse meu terçol no olho Não, é normal, o rosto dela é assim mesmo É sem filtro Mas olha só, ela disse não se importar com os comentários Declarou bem assim, tá escrito lá, ó Meus amores, eu fiz uma pequena cirurgia de dente do siso E o negócio aqui me deixou mais inchada Mas querem saber o que realmente importa? A felicidade que não cabe no meu peito De estar aqui na companhia do meu filho Igor Da minha nora Amabile E com companhias aí que eu tanto amo, né? Por isso resolvi compartilhar com vocês esse momento tão especial Totalmente, né, desprendida Se eu estou bem ou não na foto Pois o que realmente importa é esse amor visceral Que só quem é mãe vai entender Então eu acho que não tá certa Como não amar Zilu Godoy? Me diz Como não amar Zilu Ô, filho do Zezé faz o filho da vida mesmo, será? O Igor O que será que ele faz na fita? Ele é filho do Zezé Ah, filho do Zezé Respondeu Irmão da Vanessa É, a CISO É, a CISO é dela Tira quando ela quer Porque a Zilu tirou Você sabe que eu tô com 51 Ainda tem meu CISO Pois é, o CISO não tem idade pra tirar É isso, né? É, melhor tirar o CISO do que fazer o CISO Zilu, inchada Inchada por inchada Eu tô muito mais inchada que você Com esse Tersol aqui no olho Que não me larga, né? Mas não tem problema Porque a gente te ama com ou sem Tersol Também não me sinto bem Mas fazer o que, né? Também ama estar aqui E ama os nossos telespectadores Que te amam Melhor do que não vir, né? E é o que a Zilu falou O importante é o amor Com ou sem Tersol, inchada ou não O importante é ser feliz, né? Ser feliz e amar sempre, né, Júlio? É, com Tersol, com Tersol Com Tersol, com Tersol Com Tersol, com Tic Tic e tudo E hoje às vezes na feira, né?